Boa tarde moçada, que é a expedição transamazônica, está aqui nesse momento no rio Maranhão, município de São Salvador, e nós estamos aqui em cima do flutuante Caneta Azul, seu Elísio e companhia, o Damião aí pescando, Damião dá um alô aí, do lado de cá, eu tomando uma cerveja, e a moçada toda pescando aqui, em cima do Caneta Azul, não é seu Elísio? É isso aí, por que o nome do bichinho é Caneta Azul? Aí, homenagem ao Azul da Caneta, né? É, né? Aquela música, né? Caneta Azul, Azul Caneta, vai dar e muito. Fontoura, está satisfeita aí, com essa tarde maravilhosa? Eu sou muito feliz, vou ficar mais feliz quando começa a pegar os peixes. Eu não ia falar isso agora, a hora que vier os peixes aí a felicidade vai dobrar, né? Pronto, disse que a expectativa hoje aqui é uns 10 quilos de peixe. Quais são os peixes que tem aí, seu Elísio? Boa cabeça, aqui tem, olha aí, é a piranha, piranha, cachorra, aqui só tem as cachorras e as piranhas. Cachorra e piranha. Vou botar um pedaço de charque, que é duro, não quero ver. Aí, gente, diretamente do flutuante Caneta Azul, é uma casinha flutuante, aqui no meio do rio, simplesmente, só isso. A gente usou uma lanchinha para trazer para a gente e a gente estamos flutuando aqui. Expedição Transamazônica, aqui no Tocantins, passando um final de tarde maravilhoso. E o...